Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês aí 7 dicas aí de PUBG, né, Players Act Now Battlegrounds, o grande jogo aí que tá todo mundo jogando, o jogo mais hypado da Steam. Algumas dicas aí, galera, eu tenho certeza que vocês já sabem, tá, mas grande parte delas provavelmente você não conhece. Então, galera, é isso aí, bora para o vídeo que tá top, hein, mano, as 7 dicas aí que eu preparei pra mostrar pra vocês. Bora lá! Então, pessoal, essa dica é a dica do pulo da janela. Muita gente não sabe, mas sim, dá pra você pular janela no PUBG e pra você fazer isso, você vai ter que primeiramente arrumar as pins. E pra isso, abra suas opções, né, vai em configurações de controlo e ali em comuns, você vai ter saltar e agachar. No saltar, galera, você vai ter Spacebar. Do ladinho, na segunda lacuna, você coloca Shift mais Spacebar, como tá aparecendo aí na tela. E em agachar, você também vai ter C. Do lado do agachar, você coloca Ctrl Spacebar. É mais ou menos isso, tá, galera? Depois de ter feito isso, é só seguir os seguintes passos. Então, pessoal, depois de aí você ter feito a bind do pulo aí, né, como eu mostrei, você se posiciona na frente de uma janela, clica o Shift e o Ctrl juntos, anda e pula. É, você tem que clicar quatro botões ao mesmo tempo, né? Se posicione na janela, Shift e Ctrl apertado, aperta o W e pula. Aí você consegue fazer o pulo da janela. A dica número dois consiste em você carregar algum item para um amigo seu, transportar um item para um amigo seu. Aí, como você pode ver, eu já tô mostrando como é que seria na prática, né? Mas não dá certo se você clica o botão de andar antes do botão de puxar o item, que é o F. Você tem que fazer assim, ó, como está aparecendo aí, ó. Você vai intercalando o F e o S. Aí você vai indo pra trás e trocando de item com o que você tem equipado e vai transportando o item. Como vocês podem ver, o item tava lá na casinha e eu trouxe ele aí pro meio do mato aí, pro meio da grama. E é uma dica bem simples e rápida. Bom, galera, essa próxima dica eu não vou mentir, né? Mas eu já vi ela num canal aí. Eu vou tá deixando o link do canal na descrição e o nome do canal aparecendo na tela. Eu achei ela uma dica muito boa e ela consiste em você sair do carro e entrar na casa ou entrar no carro pela casa. Exatamente, galera. Você tem que posicionar o seu carro ou a sua moto bem na janela da casa e tem que tá na altura certa, galera. Mano, essa dica é muito interessante aí que eu achei. Muita gente, tenho certeza absoluta, que não conhecia isso. Você pode... é só estacionar o carro ali na janela. Aí você pode tanto entrar na casa pela janela ou entrar no carro da casa, né? É mais ou menos aí como vocês viram, ó, galera. E ela, por enquanto, não está dando nenhum tipo de ban por glitch e nada, né, galera? Mas é isso aí, ó. Você pega, tá tomando um chase de alguém, entra na casa, vai na janela, entra no seu carro e sai vazado, entendeu? Ela é mais ou menos isso, galera. Aí eu vou tentar fazer nessa outra janela e vocês vão ver que não vai dar, porque é só em algumas janelas, ó. Nessa janela eu não consigo. Provavelmente se eu colocasse o Jeep nessa janela aí eu conseguiria, mas não é toda janela e todo carro que dá. Tem que ser um negócio bem ideal, assim, pra tá na altura certa. Essa dica vai prevenir você de tomar um HS enquanto você luteia algum corpo ou algum lute em geral que está no chão, né? Bom, o que você precisa fazer quando você vai lutear alguém? Primeiro você se agacha, clica o tab e depois começa a se mexer simultaneamente usando o WASD. Como vocês podem estar vendo aí, né, é só você se agachar, clicar o tab e ficar luteando e clicando WASD pra todos os lados aí pra você se prevenir de tomar um HS ou ao invés de deitar, né? Se você se deitar, você vai ficar parado, alguém pode estar te mirando de longe e pode te dar um HS e aí você morre na hora. Muitos já deviam conhecer essa dica, mas ela é uma dica bem simples aí que pode prevenir você da morte quando você vai lutear algum corpo que você matou e tal. Você acaba de encontrar um supressor de flash AR e um compensador AR pra sua AKM. Qual usar? Bom, galera, essa dica não é só feita pra AKM, tá? É pra todas as armas em geral. E pra mostrar as diferenças do compensador e do supressor AR. Primeiramente, o que um compensador faz? O compensador, ele não retira o flash da arma, que é a principal característica do supressor de flash. Então, o compensador, ele retira 25% do recuo, 10% do recuo horizontal, 15% do recuo vertical e retira 10% do espalhamento de bala. Porém, o compensador não retira o flash da arma. O que é o flash da arma? É o fogo que sai quando você dá um tiro. Quando você dá um tiro, sai um fogo do cano e é isso que retira o supressor flash e o compensador não retira. Bom, galera, então é isso que o compensador faz. Ele retira praticamente muito recuo, tá? 25% do recuo padrão, 10% do horizontal, 15% do vertical e ainda retira 10% de spread, que é o espalhamento de bala. Agora, o supressor flash retira 10% de recuo padrão, 10% de recuo horizontal, 10% de recuo vertical, porém ele elimina o flash da arma. Essa é a principal diferença do compensador e do supressor flash. O supressor flash vai te retirar o fogo da arma, porém vai retirar muito menos recuo do que um compensador te tiraria. O que eu recomendo? Galera, quem joga pub aí, praticamente todo mundo tem um headset estéreo ou 5.1. E nesses dois tipos de headset é muito fácil de você saber de onde o tiro tá vindo. Ou seja, quando você usa um supressor de flash, você vai tá eliminando o fogo da arma. Mas se o cara tá usando um headset 5.1 ou estéreo ou até 7.1 emulado, ele vai saber pelo som aonde tá vindo o tiro e provavelmente vai te ver. Porque não é tão difícil ver movimento no pub. É só você ver de longe e você vai conseguir ver um movimento bem claro. Então, qual que é a minha dica? Use o compensador se você não se garante muito no tiro. Porque não é muito preciso retirar o flash da arma, galera. Não é muito preciso retirar o flash da arma quando a gente tem um compensador e um supressor de flash. Tanto que o compensador é bem mais raro de se achar do que um supressor de flash. Pelo menos na minha opinião, eu já devo ter achado muito mais supressor de flash do que um compensador. Ou seja, use o compensador do que o supressor, que na maioria das vezes a pessoa vai saber de onde tá vindo o tiro. E se você está usando um supressor, você só vai tá tendo mais recuo pra tentar dar os tiros aí. Então é essa a dica. Use o compensador ao invés de o supressor. Você acaba de encontrar uma empunhadura angular e uma empunhadura vertical. Qual usar? Bom, agora é uma diferenciação das duas empunhaduras que a gente tem, né? Que é a vertical e a angular. Primeiramente, então, vamos falar da angular. O que a angular faz? Retira 20% do recuo padrão, 20% do recuo horizontal e 15% do recuo vertical. Significa que ela é uma mira bem estabilizada, ela não tem nenhum ponto fraco. Ela é uma mira que realmente reduz bastante o nosso recuo horizontal e vertical. Uma mira bem estabilizada. Agora a nossa... Uma mira não, né? Uma empunhadura. Eu tava falando mira. Agora a nossa empunhadura vertical, ela vai retirar 20% do recuo padrão, igual a outra. Ela não vai retirar o recuo horizontal. Ela vai retirar 20% do recuo vertical e vai te dar 10% de velocidade quando você mira. Quando você clica o botão direito, ele sai da terceira pessoa e mira com o ADS com a arma. Se você estiver jogando em primeira pessoa, ele só vai mirar normalmente com o ADS, né? Com a mira da arma. Ele vai fazer isso 10% mais rápido. Ou seja, quais são as considerações? A empunhadura angular é uma empunhadura que vai te retirar mais recuo em geral. Ela tem um coeficiente de retirar o recuo maior do que a empunhadura reta. Porém, a reta vai te retirar 5% a mais do recuo vertical, que é o recuo da arma subir. Ou seja, a empunhadura vertical vai retirar mais recuo quando a arma sobe. Porém, ela vai te dar 20% a mais de recuo pros lados. Ou seja, ela não é tão estável quanto a angular. A angular vai te retirar mais recuo como um todo, mais um overall de recuo, assim, se é que você entende. Tipo, um total de recuo maior. Ela vai te retirar um total de recuo maior do que a empunhadura vertical. Porém, a empunhadura vertical também vai te dar velocidade, que a empunhadura angular não vai te dar velocidade pra mirar. Então, o que eu recomendo? Pra atirar de longe, você provavelmente não vai ter que mirar rápido. Então, pra atirar de longe, eu recomendo a empunhadura angular. E pra atirar ruxando, assim, você pensa, ah, vou ruxar aqui. Aí você taca a empunhadura vertical, vai lá dar uma ruxada, mira rapidão ali, entendeu? Vai tudo no louco ali, no louco abreu, e vai mirando, vai dando tiro em tudo. Agora, se é pra você atirar, assim, mais de longe, médias distâncias, assim, você tá parado e tal, aí você mira com calma, vai ali, controla o seu recuo um pouquinho melhor, tem uma jogabilidade um pouco mais estabilizada com a empunhadura angular. Então, as considerações são, pra médias distâncias e longas distâncias, empunhadura angular. E pra ruxar e pra pequenas distâncias, empunhadura reta. São essas as considerações, é claro, a partir disso você pode usar a que você quiser, pra onde você quiser, mas essa é a minha opinião. Então, cara, se você tá vendo o vídeo até aqui, e chegou nesse momento, eu já vou logo de cara lhe agradecendo, como é muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Se você puder, deixe o seu like e se inscreve no canal. Se essas dicas lhe ajudaram também, mostre pros seus amigos aí, que jogam pub, que não conhece essas dicas e tal. Se você sempre esteve em dúvida entre qual empunhadura usar, qual mira usar. E essas coisas aí, então, né? Se você gostou do vídeo, então, faz essas coisas aí que eu disse. Eu já vou indo, então, galera. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve. Valeu. Fui! Não se esquece de ver meus outros vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.